Ficou duro? Hum, não gostei. Tá esquisito isso. Tá bem esquisito. Não entendi o que tu tentou fazer. A carne, pra mim, ela tá faltando o tempero. Dessas frutas cristalizadas no meio, o arroz com ovo a passa, um tomate ali do lado, sabe? Desse ovo em cima. Não me diz nada e tá muito confuso isso.